Certa vez, quando tinha seis anos, vi num livro sobre a floresta virgem uma impressionante gravura. Ela representava uma jibóia engolindo um animal. Dizia o livro, as jibóias engolem sem mastigar a presa inteira. Em seguida, não podem se mover e dormem os seis meses da digestão. Refleti muito sobre as aventuras da selva e fiz com lápis de cor o meu primeiro desenho. Mostrei a minha obra para as pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes dava medo. E por que um chapéu daria medo? Meu desenho não representava um chapéu. Era uma jibóia digerindo um elefante. Então desenhei o interior da jibóia, para que as pessoas grandes pudessem entender melhor. Elas têm sempre a necessidade de explicações detalhadas. As pessoas grandes me aconselharam a deixar de lado os desenhos e a me dedicar, de preferência, à geografia, à história, matemática e gramática. Foi assim que abandonei, aos seis anos, uma promissora carreira de pintor. Tive então que escolher uma outra profissão. E aprendi a pilotar aviões. Voei por quase todas as regiões do mundo. E a geografia, é claro, me serviu muito. Sabia distinguir num relance a China e o Arizona. Isso é muito útil quando se está perdido na noite. Desta forma, ao longo da vida, tive vários contatos com gente muito séria. Convivi com pessoas grandes, bem de perto. E isso não melhorou muito a minha antiga opinião. Quando encontrava uma que parecia um pouco esclarecida, fazia a experiência do meu primeiro desenho, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela era, na verdade, uma pessoa inteligente. Mas a resposta era sempre a mesma. É um chapéu. Então eu não falava nem de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Falava de esportes, de política, de gravatas. E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão versátil. VIVI, portanto, só. Sem alguém com quem pudesse realmente conversar. Até o dia que uma pane me obrigou a fazer um pulso de emergência, no deserto do Saara, há cerca de seis anos. Alguma coisa tinha quebrado no motor. Como não trazia comigo, nem mecânico, nem passageiros, me preparei para executar sozinho aquele difícil conserto. Era pra mim questão de vida ou morte. A água que eu tinha para beber só dava para oito dias. Na primeira noite, adormeci sobre areia, a quilômetros de qualquer terra habitada. Estava mais isolado que um náufrago num bote perdido no meio do oceano. Imagine qual foi a minha surpresa quando, ao amanhecer, uma vozinha me acordou dizendo Por favor, desenhe um carneiro pra mim. O quê? Desenhe um carneiro. Levantei num salto, como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem os olhos. Olhei ao meu redor e vi aquele homenzinho extraordinário que me observava seriamente. Fiz um retrato dele passado algum tempo. Meu desenho é, sem dúvida, muito menos sedutor que o modelo. Não tenho culpa. Fui desencorajado aos seis anos pelas pessoas grandes da minha carreira de pintor. E só aprendi a desenhar de boias abertas e fechadas. Olhava pra aquela aparição com olhos arregalados de espanto. Não esqueçam que eu me encontrava a quilômetros de qualquer terra habitada. Ora, o meu pequeno visitante não me parecia nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, sede ou medo. Não tinha absolutamente a aparência de uma criança perdida no deserto, a quilômetros de qualquer região habitada. Quando finalmente consegui falar, perguntei. Mas o que você está fazendo aqui? Por favor, desenhe um carneiro pra mim. Quando o mistério é impressionante demais, a gente não ousa desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me parecesse, há quilômetros de todos os lugares habitados e em perigo de vida, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas lembrei que eu havia estudado principalmente geografia, história, matemática e gramática e disse ao pequeno visitante, um pouco mal-humorado, que eu não sabia desenhar. E ele me respondeu. Não tem importância. Desenhe carneiro, vai. Como jamais havia desenhado um carneiro, refiz pra ele um dos dois únicos desenhos que sabia. O da jibóia fechada. E fiquei surpreso ao ouvir o garoto replicar. Não, não. Eu não quero um elefante numa jibóia. A jibóia é perigosa. E o elefante toma muito espaço. Tudo é pequeno onde moro. Preciso é de um carneiro. Desenhe um carneiro. E então eu desenhei. Ele olhou e disse. Não, esse já tá muito doente. Desenhe outro. Desenhei o outro. Ele sorriu e disse. Hum, esse daqui não é um carneiro. É um bode. Olha os chifres. Fiz mais uma vez o desenho. Esse aí tá muito velho. Eu quero um carneiro que viva há muito tempo. Então, perdendo a paciência, e como tinha pressa em desmontar o motor, rabisquei um último desenho. Esta é a caixa. O carneiro que você quer está aí dentro. E fiquei surpresa ao ver a fasto meu pequeno juiz se iluminar. Era assim mesmo que eu queria. Precisa muito capim pra esse carneiro? Por quê? Porque é muito pequeno de moro. Qualquer coisa chega. Eu te dei somente um carneirinho. Não é tão pequeno assim. Ih, olha só. Ele dormiu. E foi assim que conheci um dia. O pequeno príncipe. Levei algum tempo para entender de onde ele tinha vindo. O príncipezinho, que fazia milhares de perguntas, parecia nunca escutar as minhas. Palavras pronunciadas ao acaso é que foram pouco a pouco revelando a sua história. Assim, quando viu pela primeira vez o meu avião, perguntou. Que coisa é aquela? Não é uma coisa. Aquilo voa. É um avião. O meu avião. Como? Você caiu do céu? Caí. Então você também veio do céu. De que planeta você é? Você veio de outro planeta? Essa coisa aí, você não pode ter vindo de muito longe. Imagine como eu fiquei intrigado com aquela menção sobre outros planetas. Fiz um esforço para saber um pouco mais. De onde você vem? Onde é a sua casa? Para onde quer levar esse carneiro? O bom é que a caixa que você me deu de noite vai servir de casa para ele. Sem dúvida. E se você for um bom menino, eu te dou também uma corda para amarrá-lo durante o dia e uma estaca para prendê-lo. Amarrar? Que ideia estranha. Mas se você não o amarrar, ele vai embora e se perde. Mas para onde ele pode ir? Não sei, por aí. Andando sempre em frente. Não faz mal. É tão pequeno onde moro. Quando a gente anda sempre em frente, não pode ir muito longe. Eu aprendi assim uma segunda coisa importantíssima. O planeta de origem dele era pouco maior que uma casa. Para mim isso não era surpresa. Eu sabia que além dos grandes planetas, a Terra, Júpiter, Marte ou Vênus, aos quais se deram nomes, há centenas e centenas de outros, por vezes tão pequenos que mal se veem no telescópio. Quando um astrônomo descobre um deles, dá por nome um número. Por exemplo, asteroide 325. Tenho sérias razões para supor que o planeta de onde vier o príncipe era o asteroide B612. Esse asteroide só foi visto uma vez ao telescópio, em 1909, por um astrônomo turco. Ele fez na época uma grande demonstração da sua descoberta num congresso internacional de astronomia. Mas ninguém lhe deu crédito por causa das roupas típicas que lhe usavam. As pessoas grandes são assim. Felizmente, para a reputação do asteroide B612, um ditador turco obrigou o povo, sob pena de morte, a vestir-se à moda europeia. O astrônomo repetiu, então, a sua demonstração em 1920, vestindo uma elegante casaca. Desta vez, todo mundo acreditou. Se dou esses detalhes sobre o asteroide B612, e confio seu número a vocês, é por causa das pessoas grandes. Elas adoram os números. Quando a gente fala de um novo amigo, as pessoas grandes jamais se interessam em saber como ele é realmente. Nunca perguntam qual é o som da sua voz, quais são os brinquedos que prefere. Será que coleciona borboletas? Mas perguntam qual é a sua idade? Quantos irmãos têm? Quanto pesa? Quanto ganha o seu pai? Somente assim é que elas julgam conhecê-lo. Se a gente disser às pessoas, a prova de que o príncipezinho existia é que ele era encantador, que ele ria e que queria um carneiro. Quando alguém quer um carneiro, é porque existe. Elas pouco se importarão e nos chamarão de criança. Mas se dissermos o planeta de onde ele vinha é o asteroide B612, ficarão inteiramente convencidas e não amolarão mais com perguntas. Elas são assim mesmo. É preciso não as querer mal por isso. As crianças devem ser muito tolerantes com as pessoas grandes. Há tanta tristeza narrar essas lembranças. Já faz seis anos que o meu amigo se foi com o seu carneiro. Se tento descrevê-lo aqui é justamente porque não quero esquecê-lo. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo tem amigo. E eu corro o risco de ficar como as pessoas grandes, que só se interessam por números. Meu amigo nunca dava explicações. Talvez me julgasse semelhante a ele. Mas, infelizmente, não sei ver carneiro através de caixa. Devo ter envelhecido. A cada dia eu ficava sabendo mais alguma coisa do seu planeta, da partida, da viagem. Mas isso devagarinho. Ao acaso das informações colhidas de suas observações. Foi assim que vim a conhecer, no terceiro dia, o drama dos baobás. É verdade que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, que bom. Eles comem também os baobás? Os baobás não são arbustos, mas árvores grandes como igrejas. E mesmo que você levasse toda uma manada de elefantes, eles não chegariam a destruir um único baobá. Seria preciso colocar um em cima do outro. Os baobás, antes de crescer, são pequenos. É verdade. Mas por que deseja que os carneiros comam os baobás pequenos? Bem, vejamos. Respondeu-me como se fosse óbvio. Fiz um grande esforço para decifrar sozinho esse problema. De fato, no planeta do pequeno príncipe havia, como em todos os outros planetas, ervas boas e más. Consequentemente, sementes boas de ervas boas e sementes más de ervas más. Se é de roseira ou rabanete, podemos deixar que cresça a vontade. Mas quando percebemos que se trata de uma planta ruim, é preciso que arranquemos imediatamente. Ora, havia sementes terríveis no planeta do nosso pequeno príncipe. As sementes de baobá. O solo do planeta estava infestado. E quando não se descobre que aquela plantinha baobá nunca mais a gente consegue se livrar dele, pois suas raízes penetram o planeta todo. E se o planeta é pequeno e os baobás numerosos, o planeta acaba rachando. É uma questão de disciplina. Quando a gente acaba a higiene da manhã, começa a fazer com cuidado a higiene do planeta. É preciso que a gente se acostume a arrancar regularmente os baobás, porque quando pequenos, eles se parecem muito com as roseiras. É um trabalho sem graça, mas fácil de fazer. Às vezes, não tem problema deixar uma tarefa para mais tarde. Mas quando se trata de baobás, é sempre um desastre. Durante muito tempo, não tinha nenhuma distração a não ser a doçura do pôr do sol. Aprendi esse novo detalhe na manhã do quarto dia. Gosto muito de pôr do sol. Vamos ver um? Mas é preciso esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. Ah, é que eu sempre imagino estar em casa. De fato, todo mundo sabe que quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol está se pondo na França. Bastaria ir à França num minuto para assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França é longe demais. Mas no teu pequeno planeta bastava apenas recuar um pouco a cadeira e assim podia contemplar o crepúsculo toda vez que desejasse. Um dia, eu vi o sol se pôr quarenta e três vezes. Quando a gente está muito triste, gosta de ver o pôr do sol. Estava tão triste assim no dia em que viu o sol se pôr quarenta e três vezes? Ele não respondeu. No quinto dia, sempre graças ao carneiro, um outro segredo da vida do pequeno príncipe me foi revelado. Se um carneiro come arbusto, também come flores? Um carneiro come tudo o que encontra. Mesmo as flores que têm espinhos? É, mesmo as que têm. Então, para que servem os espinhos? Eu não sabia. Estava ocupadíssimo naquele instante, tentando desatar rachado o motor num parafuso muito apertado. Eu estava começando a ficar preocupado, pois o defeito do meu avião estava começando a me parecer um pouco sério demais. Para que servem os espinhos? Espinhos não servem para nada. São pura maldade das flores. Não acredito. As flores são fracas, ingênuas. Defenda-se como podem. Elas se julgam poderosas com seus espinhos. Naquele instante eu pensava, se esse parafuso não afrouxar, vou fazer ele se soltar com uma martelada. Então você pensa que as flores... Ora, eu não penso nada. Eu só me ocupo com coisas sérias. Coisas sérias. Você fala como as pessoas grandes. Você confunde todas as coisas. Mistura tudo. Eu conheço um planeta onde há um sujeito vermelho, quase roxo. Ele nunca cheirou uma flor, nunca olhou uma estrela, nunca amou ninguém, nunca fez outra coisa senão contas. E o dia todo repete como você. Eu sou um homem sério, eu sou um homem sério. E isso faz ele inchar de orgulho. Mas ele não é um homem, é um cogumelo. Um o quê? Um cogumelo. Há milhões e milhões de anos que as flores produzem espinhos. Há milhões e milhões de anos que, apesar disso, os carneiros as comem. E não será importante procurar saber porque elas perdem tanto tempo produzindo espinhos inúteis? Não terá importância a guerra dos carneiros e das flores? Não será mais importante que as contas do tal sujeito? E se eu conheço uma única flor no mundo que só existe no meu planeta e que um belo dia um carneirinho pode destruir num só golpe sem saber o que faz isto não tem importância? Se alguém ama uma flor da qual só existe um exemplar e milhões e milhões de estrelas isso basta para fazê-lo feliz quando as contempla. Ele pensa minha flor está lá em algum lugar mas se o carneiro come a flor é como se todas as estrelas de repente se apagassem e isso não tem importância? Não pude dizer mais nada imediatamente começou a soluçar já era noite larguei as ferramentas havia numa estrela num planeta o meu a terra um príncipezinho para consolar a flor que você ama não está em perigo eu vou desenhar uma mordaça para o carneiro uma cerca para sua flor eu ora não sabia mais o que dizer sentia vergonha não sabia como consolá-lo como me aproximar dele logo aprendi a conhecer melhor aquela flor sempre houvera no planeta do pequeno príncipe flores muito simples que não ocupavam espaço nem incomodavam ninguém apareciam pela manhã na relva e à tarde já murchavam mas aquela flor tinha brotado um dia de uma semente trazida não se sabe de onde e o príncipezinho resolveu vigiar de perto o pequeno broto que era tão diferente dos outros podia ser uma nova espécie de baobá mas o arbusto logo parou de crescer e na sua ponta começou a se formar uma flor o pequeno príncipe pressentiu que da ilícia iria uma aparição miraculosa mas a flor não acabava mais de preparar a sua beleza se vestia lentamente ajustando uma a uma as suas pétalas ela queria aparecer no esplendor da sua beleza ah sim era muito vaidosa e numa manhã a hora do nascer do sol ela finalmente se mostrou eu acabo de despertar desculpa estou ainda toda despenteada puxa como você é bonita é verdade e nasci ao mesmo tempo que o sol creio que a hora do café da manhã você podia cuidar de mim e o príncipezinho atordoado com tanta beleza foi buscar um regador com água fresca e acuou a flor assim ela começou a atormentá-lo com sua doentia vaidade os tigres eles podem vir com suas garras não há tigres no meu planeta além disso tigres não comem ervas não sou uma erva desculpe não tenho receio dos tigres mas tenho horror das correntes de ar você não teria por acaso um paravento? horror das correntes de ar? isso não é bom para uma planta é bem complicado essa flor à noite por favor me cubra com uma redoma de vidro faz muito frio no teu planeta não é nada confortável de onde eu venho? de repente se calou vier em forma de semente não podia mesmo conhecer nada dos outros mundos e o paravento? ia buscar mas estava ouvindo sua história não se deve escutar as flores basta olhá-la e sentir seu perfume a minha flor perfumava todo o meu planeta mas aquela história de garras me irritava eu deveria julgá-la pelos seus atos não por suas palavras ela exalava a perfume e me alegrava eu não podia tê-la abandonado devia ter percebido sua ternura por trás daquelas tolas mentiras mas eu era jovem demais para amá-la acho que ele se aproveitou de uma migração de pássaros selvagens para fugir na manhã da viagem pôs o planeta em ordem revolveu cuidadosamente seus vulcões seu planeta tinha dois vulcões em atividade tinha também um vulcão extinto mas como ele mesmo disse nunca se sabe revolveu também o extinto se são bem revolvidos os vulcões queimam lentamente sem erupções aqui na terra nós somos muito pequenos para revolver os vulcões por isso eles nos causam tanto dano e quando ele regou pela última vez a sua flor percebeu que tinha vontade de chorar adeus eu fui uma boba perdão procura ser feliz é claro que eu te amo se você não percebeu isso a culpa foi minha mas não tem importância tenta ser feliz joga fora essa redoma eu não preciso mais dela mas e o vento? não estou tão resfriada assim o ar fresco da noite vai me fazer bem eu sou uma flor mas e os bichos? é preciso suportar duas ou três larvas daninhas se quisermos conhecer as borboletas dizem que são tão belas do contrário quem virá me visitar? você vai estar longe quanto aos bichos grandes não tenho medo deles eu tenho as minhas garras meus espinhos me protegerão não demore você decidiu partir? então vá ela não queria que ele a visse chorar era uma flor muito orgulhosa ele estava na região dos asteroides 325 326 327 328 329 e o asteroide 330 começou a visitá-los para ter o que fazer e também para aprender um pouco sobre a vida fora do seu planeta o primeiro era habitado por um rei o rei se sentava vestido com um manto vermelho num trono muito simples porém majestoso e aí A CIDADE NO BRASIL Ele não sabia que para um rei todos os homens eram súditos Chegue mais perto para que eu te veja melhor É contra a etiqueta bocejar na frente do rei Eu o proíbo Não posso evitar Fiz uma longa viagem e ainda não dormi Então eu te ordeno que boceje Há anos que não vejo ninguém bocejar Os bocejos são uma raridade para mim Vamos, boceja É uma ordem Assim eu não consigo Então eu te ordeno que Ora, eu sou um monarca absoluto e não tolero desobediência Mas sou muito bom Por isso dou ordens razoáveis Se eu ordenasse que um general se transformasse em uma gaivota E o general não me obedecesse A culpa não seria do general, seria minha Posso sentar? Eu te ordeno que se sente Majestade Majestade, posso te perguntar uma coisa? Eu te ordeno que me interrogue Majestade, sobre quem o senhor reina? Seu planeta é tão pequenino e não vejo ninguém Eu reino... Sobre tudo Sobre tudo? Sim, sobre meu planeta Os outros planetas E também as estrelas Tudo isso? Sobre tudo isso Afinal eu não sou apenas um monarca Mas sim um monarca absoluto universal E as estrelas te obedecem? Claro, obedecem prontamente Eu não tolério indisciplina Tanto poder maravilhou o pequeno príncipe Eu desejava ver um pôr do sol Me faz esse favor? Ordene que o sol se ponha Se ordenasse ao meu general voar de uma flor a outra como borboleta E o general não executasse a ordem recebida Quem, ele ou eu, estaria errado? O senhor Exato É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar A autoridade se baseia na razão Se um rei ordena a seu povo que todos se joguem ao mar Todos se revoltarão Eu tenho o direito de exigir obediência Porque minhas ordens são razoáveis E meu pôr do sol? Você terá o seu pôr do sol Eu o exigirei Mas vou esperar na minha sabedoria de governante Que as condições sejam favoráveis E quando serão? Por volta das sete e meia da noite E você vai ver como sou bem obedecido Não tenho mais nada o que fazer aqui Vou prosseguir minha viagem Não, não vá Eu... eu te faço ministro Ministro? De que? Ministro da justiça Mas não há ninguém pra julgar Nunca se sabe Ainda não dei a volta no meu reino Estou muito velho Não tenho espaço para uma carruagem E mal consigo andar Mas eu já vi seu reino E não encontrei ninguém Então você vai julgar a si mesmo É bem mais difícil julgar a si mesmo Que julgar os outros Se você consegue fazer um bom julgamento De si mesmo É um verdadeiro sábio Mas eu posso julgar a mim próprio Em qualquer lugar Não preciso pra isso ficar aqui Ah, eu tenho quase certeza Que há um velho rato no meu planeta Eu escuto de noite Você poderá julgar o rato Condene ele à morte de vez em quando Assim a vida dele dependerá da sua justiça Mas você deve perdoá-lo sempre Pois só temos um Eu não gosto de condenar ninguém à morte E acho que vou mesmo embora Não Se Vossa Majestade deseja ser prontamente obedecido Poderia dar ordens razoáveis Poderia, por exemplo Ordenar que eu vá embora em menos de um minuto Me parece que as condições são favoráveis Não, não vá Eu te faço embaixador Por favor, não vá Eu te proíbo Volte aqui Volte aqui Não vá Volte aqui O segundo planeta era habitado por um vaidoso Para os vaidosos Os outros homens são sempre seus admiradores Ah, um admirador vem me visitar Bom dia Você tem um chapéu engraçado É para agradecer quando me aclamam Infelizmente não passa ninguém por aqui Ah é? Bata suas mãos Uma na outra Muito obrigado Muito obrigado Isso é mais divertido que a visita ao rei Não é verdade que você me admira muito? Admirar? O que quer dizer admirar? Admirar? Admirar significa reconhecer que eu sou o homem mais belo Mais bem vestido Mais rico E o mais inteligente de todo o planeta Mas só você mora no seu planeta? Ah, me dá esse prazer Me admire assim mesmo Eu te admiro Mas pra que que te serve isso? O vaidoso não ouviu Os vaidosos só ouvem elogios As pessoas grandes são de fato muito estranhas E o pequeno príncipe foi embora Seguindo a sua viagem O planeta seguinte era habitado por um bêbado Essa visita foi curta Mas deixou o nosso pequeno príncipe muito triste Olá O que você faz? Eu bebo Por que você bebe? Pra esquecer Esquecer o que? Esquecer que eu tenho vergonha Vergonha de que? Vergonha de beber As pessoas grandes são decididamente estranhas Muito estranhas E o pequeno príncipe foi embora Sentindo muita pena daquele homem O quarto planeta Era o do empresário 13 e 2 são 5 5 e 7 12 12 e 3 15 Bom dia Bom dia 15 e 7 22 O seu cigarro está apagado Eu não tenho tempo pra acendê-lo de novo 26 e 5 31 Ufa! São 501 milhões 622 mil 731 500 bilhões de que? Ah, você ainda está aí 501 milhões de... Eu nem sei mais Tenho tanto trabalho Sou um sujeito sério Não me preocupo com futilidades 2 e 5 7 500 milhões de que? Há 54 anos habito esse planeta E só fui incomodado 3 vezes A primeira foi há 22 anos Por um besouro que veio Não sei de onde Fazia um barulho terrível E cometi 4 erros na soma A segunda foi há 11 anos Quando tive uma crise de reumatismo Por falta de exercício Não tenho tempo para passear Sou um sujeito sério A terceira é esta Eu dizia, portanto, 501 milhões Milhões de que? Milhões dessas coisinhas que se veem às vezes no céu Moscas? Não, não Essas coisinhas que brilham Vagalumes? Também não Essas coisinhas douradas que fazem os preguiçosos sonhar Mas eu sou uma pessoa séria Não tenho tempo para divagações Ah, estrelas Isso mesmo, estrelas E o que você faz com 500 milhões de estrelas? 501 milhões 622 mil 731 Eu sou um sujeito sério Gosto de exatidão E o que você faz com essas estrelas? O que eu faço com elas? Sim Nada, eu as possuo Você possui as estrelas? Sim Mas eu já vi um rei que... Os reis não possuem Eles reinam sobre É muito diferente E para que te serve possuir as estrelas? Me serve para ser rico E para que te serve ser rico? Para comprar outras estrelas, se alguém achar Hum, esse aí raciocina um pouco como bêbado Como pode a gente possuir as estrelas? De quem são elas? Eu não sei De ninguém Logo, são minhas Porque pensei nisso primeiro Basta isso? Sem dúvida Se você acha um diamante que não é de ninguém Ele é seu Quando acha uma ilha que não é de ninguém Ela é sua Se você tem uma ideia antes dos outros Você a registra E ela é sua Portanto, eu possuo as estrelas Pois ninguém antes de mim Teve a ideia de as possuir É, isso é verdade E o que você faz com elas? Eu as administro? Eu as conto e reconto? É complicado Mas eu sou um homem sério Eu, se possuo um lenço de seda Posso amarrá-lo em volta do meu pescoço E levá-lo comigo Se possuo uma flor Posso colhê-la e levá-la comigo Mas você não pode levar as estrelas Não, mas eu posso colocá-las num banco O que quer dizer isso? Isso quer dizer que eu escrevo num pedaço de papel O número de estrelas que eu possuo Depois, tranco o papel, a chave, numa gafeta Só isso? Isso basta Hum, é divertido É bastante poético Mas sem muita utilidade Eu possuo uma flor Que rego todos os dias Possuo três vulcões Que revolvo toda semana Porque revolvo também que está extinto A gente nunca sabe É útil para os meus vulcões E é útil para a minha flor que eu os possuo Mas você Você não é útil para as estrelas É, bom Trinta e um e sete e trinta e oito Trinta e oito e cinco Quarenta e três Quarenta e três e quatro Quarenta e sete Quarenta e sete As pessoas grandes são mesmo extraordinárias O quinto planeta era muito curioso Era o menor de todos Tinha espaço suficiente para um lampião E para um acendedor de lampiões O pequeno príncipe não conseguia entender Para que serviriam no céu Num planeta sem casa e sem gente Um lampião e o acendedor de lampiões Talvez esse homem seja mesmo um tolo No entanto É menos tolo que o rei Que o vaidoso Que o empresário Que o bêbado Seu trabalho ao menos tem sentido É um belo trabalho E sendo belo Tem sua utilidade Bom dia Bom dia Por que você apagou seu lampião? É o regulamento Qual é o regulamento? É apagar meu lampião Eu não compreendo Não é para compreender Regulamento é regulamento Bom dia Ah, eu executo uma tarefa terrível No passado era mais sensato Apagava de manhã e acendia à noite Tinha o resto do dia para descansar E toda a noite para dormir E depois disso, mudou o regulamento? O regulamento não mudou Aí é que está o problema O planeta a cada ano Gira mais depressa E o regulamento não muda Então? Agora que ele dá uma volta por minuto Não tenho mais um segundo de repouso Acendo e apago Uma vez por minuto Ha, que engraçado Os dias aqui duram um minuto Não é nada engraçado Já faz um mês Que estamos conversando Um mês? Sim Trinta minutos Trinta dias Boa noite Sabe Eu sei de uma maneira Para você descansar Quando quiser Eu sempre quero descansar Seu planeta é tão pequeno Que com três passos Você pode dar a volta nele Basta andar lentamente De forma que sempre fique ao sol Quando quiser descansar Você caminha Assim o dia vai durar O tempo que quiser Isso não adianta muito O que eu mais gosto na vida É de dormir Então não há solução Não há solução Bom dia Esse aí seria desprezado Por todos os outros Mas É o único Que não me parece ridículo Talvez por ser o único Que se ocupa com outra coisa Que não seja ele próprio Era o único Com quem eu poderia Ter feito amizade Mas seu planeta é mesmo Pequeno demais Não há lugar para dois O pequeno príncipe Gostou daquele acendedor Tão fiel ao regulamento Mas não ousava admitir Que lamentava partir Daquele planeta Abençoado Com mil quatrocentos e quarenta Pôres do sol A cada vinte e quatro horas O sexto planeta Era dez vezes maior Era habitado por um velho Que escrevia livros enormes Ora vejam Eis um explorador De onde vem-se? Que livro é esse? O que o senhor faz aqui? Eu sou geógrafo O que é um geógrafo? É um especialista Que sabe onde se encontram Os mares Os rios As cidades As montanhas Os desertos Isso é bem interessante Finalmente encontrei alguém Com uma verdadeira profissão Puxa O seu planeta é muito bonito Há oceanos nele? Não sei te dizer Ah E montanhas? Não sei te dizer E cidades, rios e desertos? Também não sei te dizer Mas o senhor é geógrafo É verdade Mas não sou explorador Faltam-me exploradores Não é o geógrafo Quem vai contar as cidades Os rios As montanhas Os mares Os oceanos Os desertos O geógrafo é muito importante Para estar passeando Nunca abandona Sua escrivaninha Mas recebe os exploradores Os interroga E anota seus relatos de viagem E quando algum Lhe parece mais interessante O geógrafo faz um inquérito Sobre a moral do explorador Por quê? Porque um explorador Que mentisse Produziria catástrofes Nos livros de geografia Assim como um explorador Que bebesse demais Por quê? Porque os bêbados Vêm em dobro Então o geógrafo Anotaria duas montanhas Onde na verdade Só há uma Conheço alguém Que seria um mau explorador É possível Pois bem Quando a moral do explorador Parece boa Faz-se uma investigação Sobre a sua descoberta Você vai até lá Para ver? Não Seria muito complicado Mas exige-se do explorador Que ele forneça provas Tratando-se por exemplo Da descoberta De uma grande montanha É essencial Que ele traga Grandes pedras Mas você Você vem de longe Certamente é um explorador Portanto Me descreva seu planeta Onde moro Não é muito interessante É muito pequeno Eu tenho três vulcões Dois vulcões em atividade E um vulcão extinto Tenho também uma flor Ah Nós não anotamos flores Por que não? É o mais bonito Porque as flores São efêmeras O que quer dizer efêmera? Os livros de geografia São os mais exatos Nunca ficam ultrapassados É muito raro Que uma montanha Mude de lugar É muito raro Um oceano secar Nós escrevemos Coisas eternas Mas os vulcões extintos Podem voltar à atividade O que quer dizer efêmera? Que os vulcões Estejam extintos ou não Isso dá no mesmo Para nós O que nos interessa É a montanha Ela não muda Mas o que quer dizer efêmera? Quer dizer Ameaçada De desaparecer brevemente Minha flor está ameaçada De desaparecer brevemente Sem dúvida Minha flor é efêmera E não tem mais de quatro espinhos Para se defender do mundo E eu a deixei sozinha Qual planeta me aconselha a visitar? A terra É um planeta Com uma boa reputação E o príncipezinho partiu Pensando na sua flor O sétimo planeta Foi a terra A terra não é um planeta qualquer A terra tem cerca de 111 reis Sete mil geógrafos Novecentos mil negociantes Sete milhões e meio de beberrões Trezentos e onze milhões de vaidosos Isto é Cerca de seis bilhões de pessoas grandes Para dar uma ideia das dimensões da terra Antes da invenção da eletricidade Era necessário manter Para o conjunto de seus seis continentes Um verdadeiro exército De quatrocentos e sessenta e dois mil Quinhentos e onze Ascendedores de lampiões Visto um pouco de longe Isto dava um magnífico efeito Os movimentos desse exército Eram ritmados como um balé de ópera O primeiro Era a vez dos acendedores de lampiões Da Nova Zelândia e da Austrália Esses, depois de acender os seus lampiões Iam dormir Entravam então na dança Os acendedores de lampiões da China e da Sibéria E estes, tendo terminado as suas tarefas Também desapareciam os bastidores Chegava então a vez Dos acendedores de lampiões da Rússia e das Índias Depois os da África e da Europa A seguir os da América do Sul Depois os da América do Norte E eles jamais se enganavam na ordem de entrada em cena Era um espetáculo grandioso Apenas dois O acendedor do único lampião do Polo Norte E o seu colega do único lampião do Polo Sul Levavam uma vida preguiçosa e negligente Trabalhavam somente duas vezes por ano Quando a gente quer fazer graça Às vezes a gente mente um pouco Não fui lá muito honesto ao falar dos acendedores de lampiões Qual o risco de dar uma falsa ideia do nosso planeta Àqueles que não o conhecem Os homens ocupam, na verdade Muito pouco espaço na superfície da Terra Se os seis bilhões de habitantes Que povoam a Terra se mantivessem de pé Colados uns aos outros Como num comício Caberiam todos Numa praça pública De cem quilômetros de comprimento Por cem de largura Poderíamos agrupar toda a humanidade Em apenas uma das ilhas do Oceano Pacífico O nosso pequeno príncipe Uma vez aqui na Terra Ficou muito surpreso de não ver ninguém Já receava ter se enganado de planeta Quando um anel cor de lua remexeu na areia Era uma serpente Boa noite Boa noite Boa noite E que planeta me encontro? Na Terra Na África Ah, e não há ninguém na Terra? Aqui é o deserto Não há ninguém nos desertos A Terra é grande Olha o meu planeta Está bem em cima de nós Mas como está longe Seu planeta é belo Mas o que você faz aqui? Tenho problemas com uma flor Ah Onde estão os homens? A gente se sente um pouco só no deserto Entre os homens a gente também se sente só Você é um bicho engraçado Viro como um dedo Mas sou mais poderosa do que o dedo de um rei Você não é tão poderosa assim Não tem patas Não pode nem viajar Eu posso te levar mais longe do que um navio Aquele que eu toco Eu devolvo a Terra de onde veio Mas você é puro e vem de uma estrela Tenho pena de você Tão fraco Nessa Terra de Granito Posso te ajudar um dia Se você estiver com muita saudade do seu planeta Eu te compreendo muito bem Mas por que você fala sempre por enigmas? Porque eu resolvo todos O pequeno príncipe Atravessou o deserto E encontrou apenas uma flor Uma flor de três pétalas Uma florzinha insignificante Bom dia Bom dia Onde estão os homens? Os homens? Eu acho que existem seis ou sete Ih, vi passar faz muito tempo Mas não se pode nunca saber onde se encontram O vento os leva Eles não têm raízes Eles não gostam das raízes Adeus Adeus O pequeno príncipe Escalou uma grande montanha As únicas montanhas que ele conhecia Eram os três vulcões de seu planeta Que batiam no seu joelho De uma montanha tão alta como essa Vou ver todo o planeta E todos os homens Bom dia Bom dia Quem é você? Sejam meus amigos Eu estou só Que planeta engraçado É todo seco Pontudo e salgado E os homens não têm muita imaginação Repetem tudo o que a gente diz No meu planeta Eu tinha uma flor E era ela quem falava primeiro O príncipezinho Depois de ter andado muito tempo Pelas areias Pelas rochas E pela neve Descobriu enfim uma estrada E as estradas Vão todas em direção aos homens Ele avistou um jardim Cheio de rosas Eram todas iguais à sua flor Bom dia Bom dia Quem são vocês? Nós somos as rosas Quantas vocês são? Pelas minhas filhas Até ontem eu sabia Cinco mil Minha flor me disse que era única em todo o universo E agora eu descubro cinco mil Iguaizinhas a ela em um só jardim Ela teria se envergonhado se visse isso Começaria a tossir Simularia morrer para escapar do ridículo E eu seria obrigada a fingir que cuidava dela Porque senão Ela seria capaz de morrer de verdade Eu achava que era rico por ter uma flor única E possuía apenas uma rosa comum Uma rosa E três rocões que não passam do meu joelho Isso não faz de mim um príncipe muito poderoso E deitado na relva Ele chorou Tão Tim Tão É Tão 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 Amém. 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 Interessante. Você procura galinhas? Não. Eu procuro amigos. O que quer dizer cativar? É algo quase sempre esquecido. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente. Você ainda não é para mim nada além de um garoto inteiramente igual a 100 mil outros garotos. Eu não preciso de você. Para você, eu não passo de uma raposa igual a 100 mil outras raposas. Mas se você me cativa, nós teremos necessidade um do outro. Você será para mim o único no mundo. Ah, estou começando a entender. Existe uma flor. Acho que ela me cativou. É possível. Vemos tanta coisa na Terra. Não, não. Não foi na Terra. Então foi em outro planeta? É. Há caçadores nesse planeta? Não. Ai, que bom. E galinhas? Também não. Ai, nada é perfeito. Minha vida é monótona. Eu caço as galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem. E todos os homens também. Isso me incomoda um pouco, sabe? Mas se você me cativa, a minha vida será como que cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da Terra. Os teus me chamarão para fora da toca, como se fosse música. Você vê lá longe os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim não vale nada. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma. Isso é triste. Mas você tem cabelos dourados. Então será maravilhoso quando você tiver me cativado. O trigo, que é dourado, fará com que eu me lembre de você. E eu amarei o barulho do vento no trigo. Por favor, me cativa, vai! Eu até gostaria. Mas não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. A gente só conhece bem as coisas que cativou. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo pronto nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se você quer um amigo, me cativa. E o que é preciso fazer? É preciso ser paciente. Primeiro, você vai se sentar um pouco longe. Eu vou te olhar com o canto do olho. E você não dirá nada. A linguagem é uma fonte de mal entendidos. Mas cada dia, você se sentará um pouco mais perto. No dia seguinte, o pequeno príncipe voltou. Teria sido melhor se voltasse à mesma hora. Se você vem, por exemplo, às quatro horas da tarde, desde as três eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às quatro horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se você vem a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o meu coração. E é preciso que haja um ritual. O que é um ritual? É uma coisa muito esquecida também. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias. Uma hora das outras horas. Os meus caçadores, por exemplo, adotam um ritual. Dançam na quinta-feira com as moças da aldeia. A quinta-feira, então, é um dia maravilhoso. Vou passear até a vinha. Se os caçadores dançassem qualquer dia, os dias seriam todos iguais. E eu nunca teria férias. Assim, o pequeno príncipe cativou a raposa. Mas quando chegou a hora da partida, a raposa disse... Eu vou chorar. A culpa é sua. Eu não queria te fazer mal, mas... Mas você quis que eu te cativasse. Quis. Mas agora você vai chorar. Vou. Então você não ganha nada com isso. Ganhei sim, por causa da cor do trigo. Olha a ver as rosas. Assim você vai compreender que a sua é única no mundo. Você vai voltar para me dizer adeus e eu vou te presentear com um segredo. E o pequeno príncipe foi rever as rosas. Eita, vem ele de novo. Não acredito. Vocês não são como a minha rosa. Vocês não são nada. Ninguém ainda cativou vocês. Nem vocês cativaram ninguém. Vocês são como a raposa era para mim. Uma raposa como cem mil outras. Mas eu a tornei minha amiga. Agora ela é única no mundo. E as rosas ficaram desapontadas. Vocês são belas, mas vazias. Não se pode morrer por vocês. Um parçante qualquer, sem dúvida, pensaria que a minha rosa se parece com vocês. Porém, ela sozinha é mais importante que todos vocês. Pois foi ela quem eu reguei. Foi ela quem eu pus sobre a redoma. Foi ela quem eu abriguei com o paravento. Foi nela que eu matei as larvas. Exceto duas ou três por causa das borboletas. Foi ela quem eu escutei se queixar ou se acabar. Ou mesmo se calar algumas vezes. Já que ela é a minha rosa. Olha aqui, menino. Vai embora. Sai daqui, chora. E então, voltou a raposa. Adeus. Adeus. Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos. Foi o tempo que você perdeu com a sua rosa que a fez tão importante. Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa. Os homens esqueceram essa verdade. Mas você não deve esquecer. Você será eternamente responsável por aquilo que cativa. Você será responsável pela sua rosa. Eu sou responsável pela minha rosa. E o pequeno príncipe avistou um trem iluminado que vinha passando roncando como um trovão. Bom dia. Bom dia. O que você faz aqui? Eu separo os passageiros em blocos de mil. Despaço os trens que os carregam hora para a direita, hora para a esquerda. Eles estão com muita pressa. O que é que estão procurando? Nem o homem da locomotiva sabe. Já estão de volta? Não são os mesmos. É uma troca. Não estavam contentes onde estavam? Nunca estamos contentes onde estamos. Estão correndo atrás dos primeiros viajantes? Não correm atrás de nada. Estão dormindo lá dentro ou bocejando. Só as crianças apertam seus narizes contra as vidraças. Só as crianças sabem o que procuram. Elas são felizes. E o pequeno príncipe encontrou outro homem. Era um vendedor de pílulas que saciavam a sede. Toma-se uma por semana e não é preciso beber mais nada. Bom dia. Bom dia. Por que você vende isso? É uma grande economia de tempo. Os espíritos calcularam. A gente ganha 53 minutos por semana. E o que se faz com esses 53 minutos? O que a gente quiser. Eu, se tivesse 53 minutos para gastar, iria caminhando calmamente em direção a uma fonte. Já estava no oitavo dia da minha pane no deserto. Justamente quando bebia a última rota da minha reserva de água. Foi que ouvi a história do vendedor. São bem bonitas as suas lembranças. Mas eu ainda não consertei o meu avião. Não tenho mais nada para beber. E seria feliz se pudesse ir caminhando calmamente em direção a uma fonte. Minha amiga raposa me disse... Meu querido, não se trata mais da raposa. Por quê? Porque vamos morrer de sede. É bom ter tido um amigo, mesmo se a gente vai morrer. Eu estou muito contente de ter tido a raposa como amiga. Também tenho sede. Vamos procurar um poço. Eu estava desanimado. Parecia absurdo procurar um poço ao acaso na imensidão do deserto. Porém, segui o meu pequeno amigo na procura de água para beber. Já tínhamos andado horas em silêncio quando finalmente a noite caiu e as estrelas começaram a brilhar. Eu as apreciava como um sonho, pois já estava com febre de tanta sede que sentia. A água também pode ser boa para o coração. Estou cansado. Vamos nos sentar. As estrelas são belas por causa de uma flor que não se pode ver. É verdade. O deserto é belo. Eu sempre amei o deserto. A gente se senta numa duna e não vê nada. Não escuta nada. O que torna o deserto belo é que ele esconde um poço em algum lugar. Quando eu era pequeno, morava numa casa antiga. Diziam as lendas que havia enterrado ali um antigo tesouro. Ninguém jamais conseguiu descobrir esse tesouro. Talvez nem tenham procurado. Mas isso encantava a todos. A minha casa escondia um tesouro no fundo do seu coração. Quer seja a casa, as estrelas do deserto, o que os torna belo é invisível. Estou contente que concorde com minha raposa. O príncipezinho adormeceu. Peguei ele nos braços e continuei a minha caminhada. Estava emocionado e tinha a impressão de carregar um frágil tesouro. Observava a luz da lua, aquele rosto pálido, seus olhos fechados, suas mechas de cabelo que se agitavam com o vento. E pensava, o que eu vejo não passa de uma casca. O mais importante é o invisível. E continuando a caminhar, ao raiar do dia, descobri o poço. O Poço Estranho, tudo está preparado. A roldana, o balde, a corda. Você está escutando? Estamos acordando o poço. Ele canta. Eu não quero que você faça esforço. Deixa que eu puxo. É muito pesado pra você, meu príncipe. Estou com sede. Por favor, me dê um pouco d'água. Ele bebeu de olhos fechados. Era doce como uma festa. Essa água era muito mais que um alimento. Nasceu da caminhada sob as estrelas. Do canto da roldana. Do esforço do meu braço. Era boa procuração como um presente. Os homens do teu planeta cultivam cinco mil rosas no mesmo jardim. E não encontram o que procuram. É verdade. E o que eles procuram poderia ser encontrado numa só rosa. Ou num pouco d'água. É verdade. Mas os olhos são cegos. É preciso ver com o coração. Eu tinha matado a minha sede. Respirava normalmente. Ao amanhecer, a areia é cor de mel. E a cor de mel também me fazia feliz. Por que então eu estava tão triste? Você precisa cumprir sua promessa. Que promessa? Você sabe. Da mordaça do meu carneiro. Eu sou responsável por aquela flor. Rabisquei uma pequena mordaça. E ao entregar o meu desenho pra ele, senti um aperto no coração. Você tem planos que eu desconheço. Se lembra da minha chegada na Terra? Amanhã será o aniversário. Caí pertinho daqui. Então não foi por acaso que você estava vagando sozinho quando eu te encontrei há oito dias? Há quilômetros e quilômetros de qualquer região habitada. Você estava retornando ao local onde chegou. Ai, eu tenho medo. Você deve trabalhar agora. Volte pro seu avião. Eu te espero aqui. Volte amanhã de noite. Mas eu não estava seguro. Me lembrava da raposa. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixa cativar. Ao lado do poço, havia uma ruína de um velho muro de pedra. No dia seguinte, quando voltei do trabalho, vi, de longe, o meu pequeno príncipe, sentado no alto, com as pernas balançando. Prossegui em direção ao muro e sem entender muito bem. Escutei ele dizer como se estivesse conversando com alguém. Alguém que não via, nem ouvia. Você não se lembra? Não foi bem esse o lugar. Não, não estou enganado. O dia é esse, mas esse não é o lugar. Está bem, você vai ver na areia onde começam as marcas dos meus passos. É só me esperar. Vou estar lá de noite. O seu veneno é do bom. Tenho certeza que eu não vou sofrer por muito tempo. Agora vá embora. Eu quero descer. Eu estava a vinte metros do muro e continuava a não ver nada. Parei com o coração apertado, ainda sem compreender o que estava acontecendo. Então baixei os olhos para o pé do muro e dei um salto. Lá estava, erguida, uma dessas serpentes amarelas que nos liquidam em trinta segundos. Procurei o revólver no bolso, mas percebendo o barulho, a serpente deslizou pela areia e se enfiou pelas pedras, fazendo um som metálico. Cheguei a tempo de segurar nos braços do meu pequeno amigo, pálido como a neve. Então afrouxei o nó do lenço dourado que ele sempre usava no pescoço. Molhei a sua testa, dei-lhe um pouco d'água e ele me olhou seriamente, abraçou forte o meu pescoço, sentiu o seu coração bater próximo ao meu, como um pássaro morrendo, atingido por um tiro. Mas que história é essa? Agora você conversa com serpentes? Estou contente que conseguiu consertar o defeito em sua máquina. Vai poder voltar para casa. Eu também vou voltar para casa hoje. É bem mais longe, bem mais difícil. Percebi então o que estava acontecendo. A serpente havia picado a sua perna. Não havia mais nada que eu pudesse fazer. Seu olhar estava sério, vagando no além. Ele sorriu com tristeza. Senti seu corpo reaquecer. O sentimento do irremediável me fez gelar. E compreendi que não poderia suportar a ideia de nunca mais escutar aquele riso. Essa noite faz um ano que deixei meu planeta. Minha estrela vai estar exatamente sobre o lugar onde cheguei no ano passado. Essa história de serpente, de encontro marcado, de estrela, não passa de um pesadelo, não é mesmo? O que é importante não se vê. É, eu sei. É como a flor. Se você ama uma flor que se acha numa estrela, é bom de noite olhar o céu. Todas as estrelas são floridas. É verdade. É como a água. Aquela que você me deu para beber parecia música, por causa da roldana e da corda. Se lembra como era boa? Sim, me lembro. À noite, você vai olhar as estrelas. Aquela onde moro é muito pequena para te mostrar daqui. É melhor assim. Minha estrela vai ser para você qualquer uma das estrelas. Assim, você pode olhar todas elas. Serão todas suas amigas. Quero te dar um presente. Ah, como eu adoro ouvir o seu riso. Pois é ele o meu presente. Será como a água. Mas o que você quer dizer? Quando você olhar para o céu de noite, eu estarei habitando uma delas. E de lá, vou estar rindo. Então será para você como se todas as estrelas rissem. Assim, só você vai ter estrelas que sabem rir. Quando você estiver consolado, e a gente sempre se consola, você ficará contente por ter me conhecido. Você será sempre meu amigo. Terá vontade de rir comigo. E às vezes, abrirá a janela pelo simples prazer. E seus amigos ficarão espantados de te ver rir olhando o céu. Você então vai explicar que as estrelas te fazem rir. Eles vão achar que você está louco. Será como uma peça que eu te prego. Esta noite, por favor, não venha. Eu não te deixarei. Vai parecer que eu estou sofrendo. Vai parecer que eu estou morrendo. É assim. Não venha ver. Não vale a pena. Eu não te abandonarei. Naquela noite, não vi partir. Saiu sem fazer barulho. Quando consegui alcançá-lo, ele caminhava decidido num passo rápido. Me disse apenas, segurando a minha mão. Ah, você está aí. Você fez mal. Eu vou parecer estar morto. E isso não é verdade. Você vai sofrer. Você compreende? É muito longe. Não posso carregar este corpo. É muito pesado. Será como uma velha concha abandonada. Não tem nada de triste numa velha concha. Será lindo. Eu também vou olhar as estrelas. Eu fiquei mudo. Não sabia o que dizer. Ele se calou. Pois estava chorando. É aqui. Me deixe só. Ele se sentou. Eu me sentei também. Pois não conseguia mais ficar em pé. Pronto. É isso. Hesitou um pouco. Depois se levantou. Deu um passo. Eu não podia me mover. Houve apenas um clarão amarelo perto da sua perna. Ele ficou, por um instante, imóvel. Os companheiros que me encontraram quando voltei, ficaram contentes de me ver são e salvo. Eu estava triste. Mas dizia a todos, é um cansaço. Agora eu já me conformei um pouco, mas não completamente. Tenho certeza que ele voltou para o seu planeta, pois ao raiar do dia, não encontrei mais o seu corpo. E não era um corpo assim, tão pesado. De repente eu me lembrei de uma coisa. Na mordaça que eu desenhei, esqueci de juntar a correia de couro. Ele não poderá jamais prender o seu carneiro. Então eu me pergunto, o que será que aconteceu em seu planeta? Talvez o carneiro tenha comido a flor. Às vezes penso, certamente que não. O príncipezinho guarda a sua flor todas as noites na redoma de vidro e vigia atentamente o seu carneiro. E aí eu me sinto feliz. Ou penso, às vezes a gente se distrai e isso basta. Uma noite ele esqueceu de colocar a redoma de vidro. Ou o carneiro saiu de mansinho sem que fosse notado. Eis aí um grande mistério. Para vocês que também amam o pequeno príncipe, como para mim, todo o universo fica diferente se em algum lugar que não sabemos onde, um carneiro que não conhecemos, comeu ou não comeu uma rosa. Olha o céu. Perguntem a si mesmos. O carneiro terá ou não comido a flor? E verão como tudo fica diferente. E nenhuma pessoa grande jamais entenderá que isso possa ter tanta importância. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto